A diferença entre o modelo antigo e o atual fica muito mais evidente quando colocamos os equipamentos lado a lado Dotada de um sistema que acompanha os avanços tecnológicos, a nova urna eletrônica pretende tornar o processo eleitoral ainda mais seguro e ágil Nós estamos agora aqui encerrando o aceite de quase 2 mil urnas, o teste de finalização de fabricação Inicialmente, 1.050 novas urnas eletrônicas já foram enviadas para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão No momento, os equipamentos passam por testes que avaliam principalmente a devida eficiência A previsão é de que até o segundo semestre deste ano, o Estado conte com 7.989 novas urnas Esse quantitativo será suficiente para ser usado em quase metade dos locais de votação A outra parte utilizará ainda nessas eleições urnas do modelo antigo Depois dessa etapa, as urnas serão utilizadas para o treinamento dos mesários Para que elas possam ser direcionadas já para as nossas eleições de 2022 A última vez que a urna eletrônica passou pelo processo de modernização foi em 2015 Ou seja, há sete anos Agora o eleitor vai se deparar com um equipamento muito mais eficiente Entre as melhorias, vale destacar que essa urna eletrônica conta com uma bateria que não precisa de recarga ou manutenção E o processador dela é quase 20 vezes mais rápido que o modelo anterior Vai possibilitar esse conjunto de inovações que o software que o TSE vai se desenvolver para a votação nessas urnas Ofereça mais recursos para o eleitor e também em relação à segurança Obrigada 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 Obrigada